E aí Kpopers e dorameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera vim avisar vocês que a reaction de Fish episódio 2 está disponível no site e no Telegram, tá bom? Então corre aí pra conferir e fiquem ligadinhos tanto no nosso site como no Telegram. A gente se vê, beijinho, beijinho, tchau!